De agitadíssima, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido de habeas corpus do ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. Por unanimidade, os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Gilmar Mendes decidiram não estender a Duque a liberdade concedida ao ex-ministro José Dirceu. O Vera, mesmo votando para manter Duque na cadeia, Gilmar Mendes, da que a gente falou, estava falando dele há pouco, ele questionou se a prisão provisória não está sendo usada como tortura, ele falou também no seu voto. Começo esse tema com você. E aí se ele acha uma coisa tão grave como isso, ele volta para manter? Então ele está votando a favor da tortura? Veja que a coisa, está um balaio de gato isso aí. Os dois são correus na mesma ação, José Dirceu e Renato Duque. Um tem quatro prisões preventivas decretadas e o outro tem duas. Mas as alegações são basicamente as mesmas, no mesmo processo. Para serem coerentes com a decisão que eles mesmos deram, a meu ver, eles deveriam soltar o Renato Duque, certo? Porque foi o que eles disseram, as prisões são alongadas, não se justificam, eles já estão, não oferecem perigo à sociedade, uma vez soltos, etc, etc. Agora o Toffoli, que foi transformado em relator do pedido de extensão, porque o voto dele foi o vencedor, na vez anterior, Dessa vez solou, não, dessa vez não. E aí, por unanimidade, mesmo o Lewandowski e mesmo o Gilmar, votam para manter o Renato Duque preso. Então é daí que eu acho que o plenário tem de se manifestar sobre essa questão de uma vez por todas. Porque está um negócio de cada dia se decide uma coisa, a depender, sei lá, da lua, da estação do ano, da previsão do tempo, do horóscopo, eu não sei o que está regendo essas decisões. Porque, tudo bem, a gente sabe que o direito é amplo o suficiente para permitir várias análises. Mas várias análises no intervalo de duas semanas dos mesmos ministros, da mesma turma, para correus na mesma ação, você vê que tem uma dose de casuísmo a mais aí. Diga, André Aza. Então, eu acho que a defesa do Renato Duque errou, tá? Porque não pediu simplesmente um habeas corpus. Pediu um habeas corpus alegando que a situação do cliente era idêntica à do José Dirceu. O que a segunda turma deliberou hoje, simplesmente, que não. Que as situações, a gente pode discordar disso, mas que as situações não eram idênticas. Então, você vê que eu acho que havia, de fato, a intenção de conceder o habeas corpus ao Renato Duque. Mas se o pedisse pura e simplesmente. Mas pedindo por considerá-lo idêntico ao José Dirceu, a segunda turma simplesmente disse que não. Que não são casos idênticos, por isso não era procedente. E por isso rejeitou. Essa é a explicação. É porque o único caso em que se entende que pode haver extensão do habeas corpus é em casos de situações idênticas. Eles, então, deveriam ter solicitado um outro habeas corpus por outras justificativas. Sim, pode ser. Me parece que eles erraram no procedimento. Entendi. Fala, Madu. É, o que me parece é que existe uma distinção dos juízes naquilo que, quando você julga um cara que é um político, né? Se é que a gente pode chamar o José Dirceu de um político, mas a origem dele é a política. E de um camarada que seria um tecnocrata, né? Do caso do Duque, né? Um cara que nunca teve envolvimento direto, né? Na prática política. Isso, a mim, como leigo, isso é que realmente causa estranheza. Assim como a Vera apontou também muito bem a enorme contradição do Gilmar Mendes, né? Que advoga uma coisa, fala uma coisa fora dos tribunais e nos tribunais julga diferente. Mas isso aí, do Gilmar Mendes, não é de se estranhar, né? Porque é esse comportamento ambíguo e escorregadio. Cada vez mais os brasileiros vão tomando o conhecimento. E eu acho o seguinte, bom, quanto ao efeito dessa decisão de hoje, é que o Moro que já está... O Moro, desculpa. O Duque que já estava com a delação praticamente selada, agora vai assinar, entregar todo mundo, entregar o Lula no hangar, entregar todas as conversas dele com o Lula, Palocci, Dilma, vai todo mundo para mais uma delação. E a outra é que também deve apressar a delação do Palocci. Por quê? Os dois estão muito próximos lá em Curitiba, eles ficam na mesma ala, conversam seguidamente. E os advogados de ambos são ligados, muito ligados. O Figueiredo Basto e o Adriano Bretas, eles já foram sócios, se separaram, têm escritórios próprios, mas continuam agindo, em muitos casos, em conjunto. Então, essas duas delações caminham para e passo em Curitiba, devem ser aceleradas agora, em razão dessa decisão da segunda turma de não conceder o habeas corpus ao Duque. Legal. Bom, gente, antes de eu chamar os nossos ouvintes, na participação de hoje aqui no WhatsApp, uma informação também importante, um acordo entre governistas e oposição adiou para a próxima terça-feira a primeira das quatro votações previstas para a reforma trabalhista no Senado. Com o adiamento, a análise do texto agora está prevista para o mesmo dia que o Tribunal Superior Eleitoral marcou o julgamento que pode caçar o presidente Michel Temer. para o líder do governo. Ou seja, não vai acontecer. Não vai acontecer. É, tudo indica, né? Agora, os dois lados saíram comemorando esse acordo, mas resta saber, né? Se for governo ou oposição, de qualquer forma, os dois estão comemorando. É, o pedido de vista, acho que já era meio previsto, né?